Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Rapaziada, sejam assistindo o vídeo de hoje, vou fazer um vídeo que vocês tanto me pediu que foi comparando preços do Brasil e do Canadá, beleza? Então hoje a gente vai aqui me dar uma passada nos mercados aqui do Canadá como o Walmart. E o que a gente vai fazer? A gente vai comparar os preços do Brasil com aquilo do Canadá, fechou? Tanto Nutella, Salgadinho, Feijão, Arroz, coisas básicas do Brasil e besteiras também, beleza? Então estamos saindo de casa agora, estão aqui, o painho está aqui, já a Marcos está ali manhã também. E agora a gente vai em direção, agora a gente vai em direção ao nosso carro, beleza? Pra gente ir até o Walmart, ir até os mercados e a gente fazer essas comparações de preços, fechou? Então é isso, deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostou da ideia do vídeo, e bora lá, pro mercado. Let's go! E aí rapaziada, é o seguinte, estamos a caminho, beleza? Do Walmart. Tá aqui, rapaz, indo dirigindo já. O Marcos tá ali, a Marcos tá aqui atrás. Vamos aqui em direção ao Walmart, chegando lá, eu volto com vocês. Xuxou? Let's go! E bora! Música Música Tchau, tchau. E aí galera, é o seguinte, chegamos no Walmart, beleza? E é isso, vamos estacionar agora e já já vamos entrar ali dentro. Aí eu volto com vocês, fechou? Não, vamos estacionar. Galera, let's go, bora lá. Meu amigo, tá muito frio aqui e agora tá com sensação de menos 29 graus, então bora pôr aí pra frente. Então let's go, bora lá que a mão tá congelando, pra chegar lá dentro eu volto com vocês, bora. Aí galera, já estamos dentro do Walmart, fechou? E eu vou filmar bem discreto porque o pessoal aqui não gosta e reclama e não pode filmar. Então eu vou filmar bem discreto aí pra vocês, bora lá. Então gente, vamos ver aqui, ó, começando aqui com um pedaço, com essas fardinhas de pão que o pai e a mãe tá vendo. E aqui, ó, você vê que é dois pacotes desse de pão, ó, que é bem grandinho, ó. Dois desse por 5,50 dólares. Não sei em quanto tá no Brasil, mas enfim, vocês vão fazendo a comparação, beleza? Já começa assim. Então se um desse vale, dois desse tá valendo R$ 150,00, então um aqui, pelo que eu tô vendo, vai valer R$ 2,97. Então pra um pacote desse de pão, até que, comparado com as outras coisas, tá um pouquinho mais elevado, mas mesmo assim, continua sem comparação de preço. Cara, do mesmo jeito. Mas enfim, aqui ainda a gente tá na parte de pão e o legal do Walmart é isso. Tem pão, ó, aqui vai ter rosquinha, vai ter roupa, do nada, muda. Então assim, o Walmart é grandão e ele muda muito. Aqui então agora tem roupa e aqui agora tem comida. Então é como se fosse um shopping dentro de um supermercado, ó. Lá no fundo, vocês podem ver, ó, tem Kid Flash, Kid Fashion, no caso roupas de criança. E é isso. Então vamos pesquisando aí. Ó, olha só essas coisas, ó. Vocês olhando aí, né, chega na vontade de comer, né? Uns biscoitinhos aqui, enfim. Então tem esses pão de torrada. O Marcos tá aqui. Ei, tá frio ou não? Meu amigo, tá frio demais, mano. Nossa. Juiz Lois. Já tinha visto, é bem famosinho isso aí. Aí dois por seis dólares. Top. Um vale três e sessenta e sete. Um negocinho desse de 324 gramas. Cara, tem comparação com o Brasil, muito barato. E é isso. Bora mais algumas coisas, ó. Fosquinha. Ó, olha o Marcos, igual filme. É, tá frio. Bora por fazer. Não. Tá muito frio, gente. Tá menos trinta graus. O que é que vai? O que é que vai? Tá menos trinta graus, tá muito frio. Chega a boca tá ressecada, doendo. É isso. Bora indo aqui. Let's go. Ah, isso é feijão, né? Vamos lá. Aí, como é que vem o feijão? Tem que comprar um quilo aqui, né? É, o feijão em lata. Mas tem os pacotes, né, mãe? Esse é o enlatado, aqui já é pronto. Um dólar. Aí, aqui, quatro dólares. Caixa de barrinha, três dólares. E aqui tem muito mais coisas, ó. Aqui é o mundo dentro. Então, pra o feijão ficar tão grandão, ó. Ó, aqueles potes de sopa que a gente comprou no Brasil. Um dólar. Pote de... Acho que é creme de alho esse aqui, ó. Três dólares. Ó, é pacote de... Ó, arbóreo rice. Então, um arroz diferente. Quatro dólares. Ó, aqui arroz. Três dólares. Mas aqui é um tipo de arroz diferente. O arroz tradicional ainda é mais barato. Ó, aqui a gente não tem problema, ó. Quatro dólares, cinco dólares. Aqui tem muito mais. Tem outros de seto. Pacotão maiores. E aqui tem alguns temperos, ó. É. Olha só, a quantidade de quilos de arroz aqui. Quanto? Oito quilos. Oito quilos de arroz. Aqui tá bom, pacote eu tenho visto. Por 18,47 dólares. 18,47 dólares. É diferente, gente. Ó, lentilha, feijão, ó. Dez dólares. Olha os pacotão, viu? O povo aqui gosta muito disso. Aqui o negócio é muito... Uau. Então, tem muito pacotão grande aqui. Hein? Nutella. Aí, galera. Os cereais, beleza? Olha o tamanho dos pacotes. Aqui, ó. Três e quarenta gramas, cinco dólares. Seria, com certeza, mais de vinte e cinco reais um pacote desse lá no Brasil. Olha, tem aqui, ó. Três por dez dólares, mãe. Aqui, ó. Três por dez dólares. Gente, olha o tamanho dos pacotão. Olha aqui minha mão. Olha aqui minha mão perto desse, ó. Minha mão é grande, tá? Olha minha mão. E três por dez dólares. Meu amigo. Um sai a quatro dólares. Vamos ver. Tem aqui, ó. Esses aqui, ó. Não sei o quê. Ah, tem muita variedade de cereal aqui. Se vocês quiserem, comenta aí embaixo, gente. Que eu pego todos esses cereais e faço provando eles, beleza? Lá em casa. Eu compro todos e eu faço um vídeo provando todos os cereais aqui do Canadá. Então, se vocês quiserem esse vídeo, comenta aí embaixo que eu vou fazer pra vocês. Aí, Marcos. Fechou? É. Então, comenta aí embaixo. Só eu vou fazer o vídeo pra vocês comentarem. Se eu ver pelo menos aí dez comentários, vocês dizendo aí, faz o vídeo, parte dois. Faz o vídeo de vocês comendo todos os cereais do Canadá, que eu vou fazer. Então, é isso. Bora escolher o conque só pra levar pra casa, que aí no próximo vídeo, nos próximos, eu vou e compro todos, beleza? Mas vamos pegar aqui um, só pra gente fazer o vídeo. Ou, só pra gente comer lá em casa, não. Vamos provar um aqui, pegar um. Hum, isso aqui deve ser uma delícia. Né? Vamos provar isso aqui no vídeo, provando todos os cereais. Vamos pegar só uns sucrilhos. Tem sucrilhos? Marcos, tem cereal de Oreo. O quê? Caramba, vai ser gostoso mesmo. Vamos ver aqui o preço. Posto de Oreo, três por dez. Três por dez. Um sai a quatro. Quatro dólares. Olha, gente, refrigerante. Gente, olha os refrigerantes. Olha aqui, pai. Coca-Cola. Aí você pensa, nossa, noventa e sete dólares, mano. Isso aqui é seis. Então, é cento. Isso aqui é menos de um dólar. Noventa e sete cento aqui no Canadá. Um Diet Cola. É. Caramba, o negócio desse aqui com certeza seria mais de seis reais no Brasil. Certeza. É, porque é dois litros. Dois litros, é. Bom, aquilo lá seria mais de sete reais aqui, né? Noventa e sete. É. Olha aqui, feijão enlatado aqui também, ó. Olha. Feijão enlatado, feijão enlatado. Olha, galera, todos os estilos de macarrão também, ó. GY Fuzzley. É esse macarrão aqui, ó. Tem vários tipos. É tipo um macarrão penne enroladinho aqui. Sei lá como é o nome desse macarrão aqui. É mais de noventa e sete cento. Ou seja, menos de um dólar. Então, esses macarrões. Macarrões. Aí, rapaziada, estamos vendo alguns molhos pra gente levar. A gente vai levar esse daqui, ó. Tem o do primo de um e noventa e sete dólar. A gente tá vendo aqui um molho de tomate pra fazer a nossa comida. E aqui tá dois dólares, um dólar. Trick e zeste. Enfim, pra vocês verem como é que é o preço aqui. Olha aqui um negócio desse, ó. Dois dólares. Quanto seria no Brasil, mãe? Um negócio desse? Desse aqui? Uns doze reais. Doze reais. Uns quinze. Aqui é dois, um dólar. Olha lá embaixo, um dólar. E é isso. Bora levar aqui o molho de tomate. E, ó, mais uma coisa pro carrinho. Ó, gente. A mãe pegou macarrão, ó. E aí, cinco reais seria? Nessa faixa aí, cinco. Porque aqui é outra marca mais top, né? Isso. Aqui, no caso, é um macarrão linguine. E aí, quinhentas gramas de macarrão, um dólar e noventa e sete centos. Então, mas tem outros macarrões mais em conta aqui, tá? Ó, tem macarrão ali de... Tem macarrão mais em conta aqui. Mas, enfim. Ó, aqui os pacotão, dois dólares, ó. Então, bora lá, vamos lá. Vamos continuar vendo aqui. Vamos sair dessa ala. E é isso. Lembra de comentar aí se vocês querem um vídeo. A gente provou todos os cereais de canadágua. Olha aqui, arrumando de bala, gente. Ah, gel. Ó o marco. Gel, ó. Dá gel. Ó, gelatina. Gelatina de chocolate. Um e vinte e sete. Vamos ver se a gente encontra já os potes. Ó, negócio de sorvete, ó. Dois e trinta e sete. Dois dólares e trinta e sete. Tem coisa de fazer café aqui. Não sei se é o pó de café. Ó, as balas. Um e noventa e oito. E aqui é pacote, gente. Ó, aqui, ó. Quatro dólares. Dois dólares. Três dólares. Três. Três dólares. Galera, Kinder Ovo, você sabe quanto tá no Brasil? Quinze reais. Quinze reais no Brasil, um Kinder Ovo. Aí. Quinze reais. Aqui, três dólares. E é um negócio assim, de Kinder Ovo, ó. Ó. Acho que vem uns três Kinder Ovo aqui dentro. E três dólares. Beleza? Só isso. E lá um custa quinze reais. Aqui tem alguns chips. Batatinha, ó. Três. Galera, uma coisa absurda. Fala, Marcos. Nutella aqui. Do tamanho grande. Lá no Brasil, uns quarenta e cinquenta reais. Isso. Aqui é o quê? Seis dólares. Seis dólares. Convertendo, nem chega perto assim. É, não, nem convertendo. Convertendo aqui. Seis vezes quatro dá vinte e quatro reais. Lá, aqui, nesse pote aqui, vai dar quarenta contos, cinquenta contos. Setenta e setecentos e vinte e cinco gramas. Aqui, seis dólares. Coisa absurda. Então, doideira. Eu acho que tô muito grande. Ó, um negócio de chocolate aqui, cinco dólares. Pringles, que lá é o quê? Dezesseis reais. Aqui, dois. Ó, se a gente... Ó, um é dois dólares. E se levar dois, vai sair por quatro. Não, no caso aqui é dois e cinquenta a um. Então, dois daria cinco. Então, levando dois, sai por quatro dólares. Vou levar, né? Um suquinho desse aqui de duzentos ml, lá é quanto no Brasil? Hum, três reais. A faixa é isso, de dois e cinquenta a três reais, uma unidade. Aqui vem um pacote com oito, quatro, seis, oito por... Dois e quarenta e oito. Lá, eu acho que nenhum compraria. Aqui compra um fardo com oito. É, aqui compraria um lá por dois e cinquenta. É, compraria um no máximo. E aqui compra com oito. Com oito. Eu tô achando que conta errado, né? Mas acho que tá errado. Tá absurdo que é. Mas enfim, vamos levar dois Pringles. Pega Marcos um, que agora você pega a vontade aí. Eu também vou pegar outro. Peraí. O seu tá... Ah, não. O meu que tá mais pesado. Mesmo peso. Mas enfim, coisa de brasileiro, gente. Ó, cereal, ó. Não, é coisa de irmão. E galera, tem outras variedades de Pringles. Ah, se vocês quiserem, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um vídeo provando... Provando todos os Pringles aqui. Agora vamos para o café. Oxe, a manhã pira. Café, ó. Enfim, então comenta aí embaixo também. Café da Verona. Café da Verona. Starbucks. Starbucks. E é isso. Mas enfim, se vocês quiserem, comentem embaixo que eu faço um vídeo pra vocês. Provando todos os chips aqui do Canadá, beleza? Então comenta aí embaixo que eu vou trazer pra vocês. Ó, tem café do Tim Rotter's. Ó, aí amanhã tá precisando esse café agora. E aí, meu? É um pacotão desse de café que daria quanto? Que ainda tá carinho aqui, né? Oito dólares. Tá, tá carinho. É porque esse aqui é do Tim Rotter's. É porque é um café... Aqui é oito dólares, mas é por causa da qualidade do café, gente. Se a gente for pegar um café de baixa qualidade, vamos ver o mais baratinho aí que tem de café. É porque aqui todos são grandes, pacotão em lata. É, justamente, aqui é pacotão em lata. Mas ó, tem café de seis dólares. Tem café de cinco dólares, ó. Porém, ó, aqui vai aumentando os tamanhos, as gramas. Então vai aumentando o preço também. Então oito dólares tá parecido com o do Brasil. Aí você vai e fala... Peraí bem rápido. Aí você vai e fala, ah, vamos converter. Mas aí lá que o pessoal ganha em dólar. Então assim, não tem esse negócio de converter. Aqui o pessoal ganha em dólar e compra em dólar. Roryu, Roryu, Roryu. É o que, né? Roryu. É o que pra gente tá mostrando? Olha, olha, já tão pegando muita besteira. Aí, aí, lá no Brasil, o tamanho dessa jarra aqui de suco, você acha que é quanto? Chuta o preço daqui. Dois dólares. Certo. É? Dois e cinco, aí. Nesquik. Nesquik. A gente pode ver, ó. Nesquik. Aí, galera, alguns biscoitos, ó. E o engraçado dos biscoitos daqui, ah, não vou abrir, eles não abrem assim o biscoito por aqui. Eles têm tipo um lacrezinho que a pessoa... Aqui, ó, lacra. A pessoa puxa isso, abre e tá aqui os biscoitos tudo na caixinha. Então fica bem organizado, bem bonitinho. Ih, gostoso os biscoitos daqui. Cook. Olha o tamanho do pacote do Cook. Olha o tamanho. Olha a minha mãe. Minha mãe é grande, gente. Olha aqui, ó. A minha mãe. Então, olha aqui o tamanho do negócio. Quantos dólares? Quantos dólares um pacote de biscoito desse? Quatro e vinte e oito. Pronto, ó. Quatro e vinte e oito, ó. No Brasil seriam o quê? Os doze, quinze? Não mais. Agora eu quero que você vai ficar admirado de cara. É o energético. Energético. Aquele, daquela que a gente... Gatorade, Monster... Não, o energético... Red Bullzinho. Red Bull. Red Bull. Red Bull, você vai ficar de cara o preço. Red Bull lá é quanto? Red Bull, quanto? Ó, três com sete. Red Bull é uns dez reais. Isso vai ficar de cara. Ó, Red Bull uns dez reais. Eu acho que é isso mesmo. Vocês conferem aí no Brasil. Se a gente tiver falando besteira, fala aí embaixo o precinho certo das coisas, fechou? Mas, enfim. Lá em diz que é dez reais lá, então vamos ver quanto é aqui, já já. São três. Ah, fica até o final do vídeo, porque como é um vídeo de comparação de preço, vai ser um vídeo bem extenso, bem grande. Mas fica aí que vocês vão acompanhar tudo e ver como é que é o Walmart aqui no Canadá. Fala. Um dia é dois e noventa e oito, levando três, sai por sete dólares, é isso? Caramba, não é possível. É? Sete dólares, três caixonas dessas de biscoito? Meu Deus. Vamos levar a prateleira toda. Olha esse aqui. Olha esses biscoitinhos que gostosinhos também, né? Esse aqui? É. Tipo um... Bem casado é que se fala. Exato. É. Tipo um sorvete lá com dezoito. Então, pessoas, tem coisas aqui que a gente não fica de cara. A Nutella é um, porque uma Nutella lá no Brasil é quarenta reais da grande. E aqui é seis dólares e quarenta e sete centos. Seis e quarenta e sete. Agora o Red Bull, que é de dez e doze reais. Red Bull? Red Bull. Red Bull. Vem ver o preço. Red Bull, gente. Lá dez e doze reais, aqui é três dólares. Dois e noventa e oito. Aqui é um, tá? Aí o pacote. O pacote com quatro vem sete dólares. Sete dólares e noventa e sete centos. Um pacote aí com quatro. A unidade é dois e noventa e oito? Dois e noventa e oito. E as quatro lá tem o quanto? Sete. Gatorade, gente. Gatorade seis por seis dólares. Então sai a um dólar um Gatorade desse daqui, que é maior que as garrafas do Brasil. Leva de uva. Aí, gente, tamo levando um Gatorade a seis por seis dólares. Então sai a um dólar aí, ó. E tem mais coisas aqui, tívia, cinco dólares. Três coisas por dez dólares ali, ó. Leite, actívia, tem muita coisa aqui, velho. Bicas, dois dólares, né? Lá na tigela dessa. Gatoradeada, entrei na ala dos salgadinhos. Ó as castanhas, olha. Castanha, ó. Dezenove dólares. Ó a castanha aqui, ó. Dezenove dólares, ó. Hã? Dezenove. Aí, ó. Castanha. Castanha aqui é um negócio diferente, gente. Aqui é castanha do Pará. É misturado. Ó, é misturada. Castanha do Pará, castanha de caju. Gente, entrei na ala dos chips, gente. Boy, salgadinho dessa marca aqui. Boda lá no Brasil. Onze, doze reais. Aí aqui, três dólares. Três e vinte e sete. Levando três desse, sai a nove dólares. Mano, olha isso, cara. Meu Deus, que céu. Olha o tamanho desses Doritos. Olha o tamanho desses Doritos, velho. Olha o tamanho desses Doritos, gente. Três por oito dólares. Não, peraí. Olha só. Um Doritos no Brasil, desse tamanho, seria com certeza uns quinze, dezesseis a vinte reais. E aqui, se você levar, e aqui vale dois e noventa e sete. Não vale dois e noventa e sete. Se você levar três. Se você levar três, sai a oito dólares. Por oito dólares, velho. Oito dólares. Esse aqui, esses Doritos ardidos aqui. Olha aí, todos esses Doritos, gente. Olha isso. Nossa, quem vinha aí pra cá virou uma bola. Três e quarenta e sete dólares, gente. Doritos. Doritos é três e quarenta e sete dólares. Coisa que lá no Brasil é vinte reais, um tamanho desse, vinte e cinco. Olha aqui o tamanho. Olha aqui o tamanho do Doritos. Descobrimos um novo modelo de Ruffles. Gente, é diferente demais aqui o salgadinho. Não, eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo provando todos os salgadinhos do Canadá. Comenta aí embaixo se você quer esse vídeo que eu vou fazer pra vocês, fechou? Boy, que absurdo. E galera, é o seguinte, aí no Brasil, você funciona assim. Você compra um garrafão e aí você enche as garrafas em casa e deixa na geladeira. Aqui não funciona assim. A gente compra fardo de garrafinhas aqui e vai tomando as águas. E aí pra vocês saberem a comparação de preço. Lá no Brasil, uma garrafinha assim dessas aqui, cadê? Uma garrafinha dessas aqui, 500ml. Uma garrafinha dessa lá no Brasil é um real, um real e pouquinho. Mas aqui no Canadá, em fardo, não se compra um dado, é em fardo. Você pode ver, fardo com vinte e quatro unidades e fardo com vinte e quatro unidades aqui no Canadá. Olha, olha quanto custa. Dois. Dois dólares e dezessete centos. Então assim, lá no Brasil, duas garrafinhas dessas é dois reais lá. Tô falando por baixo. E aqui um quarto com vinte e quatro é dois dólares. Absurdo a diferença. Enfim, então tem muitos chips, bora levar alguns aqui, né? Olha, gente, seguinte, tava vendo o tamanho desse pacotão aqui de cheetos. Olha minha mão. Muito grande. Nunca nem tinha visto no Brasil um tamanho desse e quatro e noventa e sete. Cara, absurdo. É maluco. Até o Doritos. Até o Doritos, velho. Até o Doritos. Quatro e noventa e sete. Impossível. E é isso. Então aí vamos sair algumas coisas. Tem aqui cereal. E é isso. Tem mais coisas aqui. Suco de laranja. O pessoal costuma. É muito tradicional vindo esses potão ali. É tipo uma jarra. Já abre e se serve. E aqui a gente só tá até... E aí, gente? Cadê o feijão e a farinha, gente? Cadê o feijão, arroz e a farinha, gente? Ficou no Brasil, manhã disse. Olha, só salgadinho, Nutella, suco, pão, cereal, biscoito, Pringos. É isso. É alimentar com o canadense. É isso. Olha, gente. Tava vendo aqui os congelados. E aqui a gente tava vendo bacon. Manhã disse que uma pacotinha de 375 gramas lá seria quanto, manhã? Uns 35 reais. Porque bacon lá é caro, né? É aqui, 6 dólares e 97 centos. E tem também de 4,47. E tem uns de 4,47. Aí, gente. Tudo aqui é congelado. Vocês podem ver, ó. Pastel. Olha, esses polvos. Tudo congelado. Chocolate, 2 por 8, 8 dólares. 3, é pastel. Não, já é pronto. Já é pronto. Já é tudo pronto. Tudo é pronto. Olha pra trás de você. Tem macarronada. Tem macarrão com não sei o que. Tem com carne. O cara se ferra por isso, não é não? Não, mas vamos não, amor. Agora não. São 3 por 8 dólares. Pepperoni e bacon. Pepperoni e bacon. Mas me diga que aqui vem 4, é? É 4, né? 4, yeah. Peat snakes. Yeah. 4. Um sai por 3,47 dólares. 3 sai por 8. Olha, galera. Olha, galera. O painel tá babando nas pizzas, ó. Olha o tamanho das pizzas. Aí acham que o preço é painel tá... Acham que é só a massa. Porque é 3,97 dólares. 3 dólares, ó. É de que mãe? Perperoni. Não é perperoni, não? Olha essa. Perperoni. Perperoni. Casa de mama. Ó. Cadê? É. Doutor Ocoque. Ó, Coque. Aí 3 dólares. Aí pra gente tá achando que é só a massa. E é isso. Pra o vídeo não ficar tão longo e cansativo, eu vou pegando aqui as coisas e no final lá em casa. Aí eu vou mostrando pra vocês. Enfim, vou pegando só as principais coisas. Mas olha aqui. Não, isso aqui tem que mostrar, velho. O sorvete de óleo. Olha aqui os sorvetes, galera. Um pacote desse. Não, um negócio desse aqui lá é mais de 20 reais. Aqui é 4 dólares. Sorvete. 5 dólares. 6 dólares. 5 dólares. 5 dólares. Olha os sabores. Óleo. Haigan Dice aqui parece que é menos de 10 dólares, gente. Que no Brasil aí... Tá aqui. Achei. Haigan Dice. No Brasil você compra um Haigan Dice acima de 40 reais. Aqui um Haigan Dice. 5 dólares e 97 centos. Ou seja, 6 dólares. Mas, mano... Vamos pegar Haigan Dice. Manhã. Manhã. Achei Haigan Dice. 40 reais no Brasil. Aqui 5 dólares. 6 dólares no caso. Que doideira, velho. Que isso? Que isso, jovem? Haigan Dice. Sorvete que no Brasil... Sorvete que no Brasil é 40 reais. 45 reais. Aqui é 6 dólares. Qual é esse? Haigan Dice. Sendo a Haigan Dice... É top. Pegue. Ó, por que que é um sorvete diferenciado? Porque tem um pedaço da fruta aí dentro. É gostoso. Então pega um de morango. Pega um de creme. Pega um de chocolate. Pega um de doce de leite. Daqui a pouco você vai estar bolando aqui na neve. Os dois? Gente, entenda, entenda. Isso é um sorvete muito top. Se você tomar um, você vai querer tomar um sozinho. Ó, tem do Tim Roth. Isso também. Pegue um pra cada um. Não, só dois. Gente, chegamos na ala de painho, gente. Gente, vamos ver os papéis de iene. Chegamos aqui, gente. Na ala de painho. Olha isso, gente. Olha os papéis de iene. Olha o tamanho. Aqui vem 6. Por quantos dólares? Não, esse aqui, ó. Pronto. Esse aqui vem 8. 10 dólares. No Brasil, tá? Seria quanto um pacote com 10? Mais 20 reais. Então, vamos supor, 25 reais. Aqui, 10 dólares. E é isso. Não vou filmar muito não. Aqui é papel de iene comigo. Mas enfim, mede aí. 10 dólares. E é isso. Olha, olha, olha. Gente, olha aqui. Dentro aqui tem 4 barras de Hushers. Lá no Brasil, só uma barrinha dessa é 4 reais ou 5 reais. Uma dessa. Então, uma dessa aqui, desse aqui que vem 4 dentro. Olha quanto é, gente. 3,97. Levando 2. Sai a quanto? 7 dólares, gente. Meu Deus do céu. O que que é isso? Me... Gente, 7 dólares numa barra dessa, gente. A gente chegou nas aulas de calçado e a gente tava vendo tipo um negócio desse aqui. Aí a manhã falou que queria o quê, manhã? Tu queria? É cutufa. Como é que é? Tu quer o quê? Putufa. A manhã quer uma putufa, gente. Ela quer uma putufa. Uma putufa. E aí? Você tá dando a aula de calçado e de mala? E olha isso. Olha a malinha do Canadá, ó. Pronto. O pai vai tirar a foto. Galera, é o seguinte. Tava aqui na parte de eletrônicos, beleza? Vendo aqui os monitor, ó. O monitor Acer, 140 dólares. Com certeza mais de 1.500 reais um desse. E aqui outras coisas. Teclado, mouse, né? Microfone. Que eu tava vindo pra comprar também da Razer, ó. Teclados, muito massa. E é isso. Tem muita coisa aqui. E aí eu tava vendo algumas coisas de iluminação. Vou melhorar aqui no meu celular, né? E aí eu achei isso aqui. Que é um tripé junto com microfone, luz e celular. Então seria muito bom pra mim gravar os meus vlogs. E aí o que que eu vou fazer? Aqui não tem preço. Então eu vou ter que perguntar em inglês a um vendedor aqui do Walmart. E aí o que que a gente vai fazer? Vamos lá, perguntar em inglês, né? Enfim, vamos tentar desenrolar aqui, ver se dá certo. Então é isso. Bora lá. E é isso. Bora aqui, ó. Não tem preço. E aí eu vou ver. Vamos lá, vamos lá. Quanto dólar é isso? É o primeiro dinheiro para o outro. Respecção é minha história. E aí, pai e mãe, esquece. E é isso. Vamos comprar isso aqui, ó. Para os vídeos melhorar, beleza? E aí eu vou fazer um vídeo exclusivo para vocês. Para ver se realmente vai ficar melhor. Aí eu vou testar a luz, vou testar o microfone, vou testar o tripé. Então tá aqui, ó. Vou levar para vocês, fechou? E é nóis. Bora. E aí, galera. Olha essas bikes, gente. A gente tava aqui olhando, olha. Não, fala o preço dessas bikes. Olha que a cor, gente. Fala o preço. 248 dólares. É mais de 5 mil lá, certeza. 5 mil conto no Brasil, com certeza. Isso aqui, olha isso aqui. 248 dólares. Mentira, tá aqui o estrenó. Tá aqui o estrenó. Manhã. Estrenó, manhã. Para a gente descer na neve. Quero descer na neve. Deixa eu ver aqui quanto é que tá. Não tem preço. Estrenó, manhã. Ah, tá aqui, ó. Mentira. Não, bora pegar um desse. Vamos pegar um desse. 34 dólares. Galera, gente. Eu passei ação dos brinquedos, gente. Olha os preços, cara. Muito baratinho os preços das coisas. 24 dólares. 17 dólares. 16. 4 dólares. 3 dólares. 12 dólares. 9 dólares. Aí, galera. Cheguei no final das compras. E agora a gente vai lá, ó. Passar as coisas no caixa. E o interessante daqui é que o caixa é a gente que passa sozinho, beleza? E é isso, galera. O interessante daqui, ó. Do Canadá é o caixa. Então a gente passa sozinho nossas coisas, ok? E eles confiam mesmo na segurança. Aqui, ó. Câmbio, tudo com o caixa. É, na educação e enfim. A gente vai passar tudo aqui direitinho. E aí, quando a gente terminar de passar, a gente vai botar as coisas na sacola e let's go, beleza? Então, bora. Vamos botar tudo aqui. Enfim, a gente não pegou nem feijão, farinha, arroz. A gente só pegou mais besteirol. E é isso. Let's go. Agora vamos passar as compras. E é nóis. Volto já com vocês. E aí, galera. Como vocês viram, ó. Toda aquela feira deu essas sacolinhas aqui, beleza? E no final de tudo, se tivesse no Brasil, daria mais de 300 reais, certeza, né? Mais de 300 reais. E aqui deu 142 dólares, como vocês podem ver. Passamos tudo até as sacolas e tudo isso aqui deu 142 dólares. Bora pagar agora. E aí, galera. Chegamos em casa. Vamos subir agora. Tamo com as compras. E é isso. Lá em cima eu volto com vocês. Aí, rapaziada, é o seguinte. Chegamos em casa. Já tiramos as coisas da sacola, beleza? Como vocês viram aí no time-lapse. E o pessoal aqui tá ansioso. Olha de manhã. Vamos, vamos, que eu quero comer. E é isso. Basicamente, a gente pegou só besteira. Só besteira. Leite, né? É essencial, mas muita besteira. É suquinho, ó. Suquinho. Enfim, nós fomos no Walmart, né? Mostra a sacola, mostra a sacola. E no Walmart, e lá não tinha frutas e verduras que a gente também ia comprar e misturas, né? Carne, frango, essas coisas. Nesse Walmart que nós fomos, não tinha. Mas enfim, então, tudo isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Gatorade, caixinha de suco, castanha, gelatina, raigandais, nutella, fardo de água, cereal, pringos, pão, biscoito, batata, três pizzas. Enfim, tudo isso aqui com certeza ia passar de 350 reais. Isso não daria menos que isso, certeza, no Brasil. Creio que eu até estou falando baixo, mas aqui no Canadá, tudo isso aqui, com esses fardos. Lembrando que aqui, ó, é um fardo disso, é um fardo disso, é um fardo de água. Os pacotes são grandes, nutella grande, esse sorvete aqui que vocês têm noção que é caro. Então, tudo isso aqui, aqui no Canadá, ó, essas batatinhas desse tamanho, tudo deu quanto, painho? Deu 136,67 e mais 6,26 de taxa. Taxa. Taxa é a taxa aqui de 13% em cima desses produtos. E já vai cobrar na hora. 13%, gente. Um total de 142,93. Ou seja, 143 dólares. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Então, deixa o like aí, se inscreve no canal e comenta. Porque no próximo vídeo, se vocês comentarem, né? Não sei se vocês vão comentar, mas se comentarem, eu faço vídeo provando todos os chips aqui do Canadá ou todos os cereais, fechou? Então é isso, fomos no Walmart hoje. Então é isso, fomos no Walmart hoje. Deixa seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau. 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 Tchau.